A CIDADE NO BRASIL 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 Segura na mão de Deus e vai encher Orando, jejuando, confiando e confiando Segura na mão de Deus e vai encher Orando, jejuando, confiando e confiando Orando, jejuando, confiando e confiando Segura na mão de Deus e vai encher Segura na mão de Deus e vai encher Orando, jejuando, confiando e confiando E vamos lá Onde vem, onde vem, vem, vem Abaixo, estamos aqui A concerneda, abogando e vive Que faz um vencedor Repasadas e não ensinamos Quandoisa, e não movi-se Segura na mão de Deus e abogado